detectado não só através do caroço no seio, mas também através de outros sintomas como edemas, irritação na pele, dor e descarga papilar. Mas a doença nem sempre vem acompanhada desses sintomas. A patologia tem uma fase que as lesões são do tipo não palpáveis, por isso é importante a realização de exames de imagem na faixa etária de maior risco. Antes dos 35, o Instituto Nacional do Câncer indica o exame clínico da mama e depois dessa idade a mama